Olha, por essa nem eu, nem você esperava hein, Anime Fighters atualizou depois de muito tempo, depois de muita treta e mano, esse aqui sem sombra de dúvidas foi um jogo que marcou aí muito né, a questão nossa aqui no Roblox e eu acabei mano, vendo que o jogo atualizou, falei por que não né, por que não? E bom, aqui estou eu no Anime Fighters, só que cara, tem um grande pequeno problema, muito tempo sem jogar Anime Fighters e mano, olha só o tanto de mundo que tem pra eu desbloquear, eu sinceramente fiquei muito pra trás em diversas coisas, tanto em passiva, tanto em isso, tanto em aquilo e assim né mano, a gente acaba ficando um pouco triste aí né, porque a gente tá muito, muito, muito pra trás, muito pra trás. E cara, nossa, faz literalmente muito tempo que tipo, eu não jogo, não entro, não sei nem o que tá acontecendo, tô vendo que tem uns negócios aqui, que nem eu disse pra vocês, vi que atualizou né, decidi entrar no jogo e assim, é, eu basicamente mano, não sei, nada, 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 ó, tem umas coisas aqui pra gente poder girar, nossa, dá pra gente girar 9 mano, o que que tá acontecendo? Nossa, pera, é, o que que eu, 150 trilhões, ah, eu não consigo girar mais não, pera, eu ganhei alguma coisa, é, melhor aqui? Mano, equipe, equipe best, nossa, eu ganhei uma personagem que tipo assim, que nem é místico e dá bem mais dano do que o personagem que eu tenho, meu Deus do céu, bom, pera, é a power isso daqui? E? Caramba mano, é a power, bom, de qualquer forma, como eu disse pra vocês, eu literalmente, eu fiquei muito tempo né, sem jogar o joguinho aí, é, caramba, olha que o... Esqueci o nome dele? Ah, o Chainsaw Man, eu não lembro o nome dele, enfim, é, faz muito tempo que eu não jogo o joguinho e assim, me bateu uma baita nostalgia quando eu vi que o jogo estava tipo assim, nos mais jogados e eu falei, cara, eu preciso de fato estar aqui, eu preciso entrar no joguinho e ver como está, Mas eu não imaginava que eu ia estar tão longe, tipo, tão, tão, tão longe, aonde tem muitas coisas pra fazer, muitas coisas que eu não faço a mínima ideia do que realmente está acontecendo Até porque, esse foi um dos jogos que eu mais gastei, Robux mano, eu acho que eu só não gastei mais Robux que o próprio Bloxfruits, porque, olha só, se a gente vir aqui em loja, dá pra vocês terem uma noção Onde eu tenho, tipo, basicamente tudo isso de Game Pass e ainda eu não tenho, tipo, todas né, porque conforme o jogo foi atualizando, novas Game Pass foram também sendo acrescentadas Tem essa daqui que eu recebo X slots adicionais ao cofre em trials, tem essa daqui, tem essa daqui que pula animações de passivas Mano, tem muita coisa aí que, de fato, a gente, eu, no caso, não conheço, tá? E isso pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim, né, porque, assim, eu sei que tem muita gente que está bem mais à frente do que eu Mas, como eu disse pra vocês, quando eu realmente vi isso daqui, eu falei, mano, eu preciso ver o que está rolando no Anime Fighters e cá estou eu Não sei se vale a pena a gente voltar a jogar, né, porque, qual foi a história desse jogo? Esse jogo, por muito tempo, foi um dos jogos mais jogados aqui dentro do Roblox E ele nada mais e nada menos que é um jogo de simulador O que é um jogo de simulador? É um jogo onde você, tipo, simplesmente deixa os personagens batendo, igual eu estou fazendo aqui agora Fica roletando, fica testando a sua sorte, enfim, algumas coisas desse gênero E, basicamente, tem como você, tipo assim, ficar muito forte, muito rápido, né, dependendo do jeito Ou não, né, você tem que insistir aí, conseguir os secretos, enfim, conseguir um monte de coisa E aí o jogo acabou, o pessoal acabou saindo do jogo, o jogo não atualizava, o jogo deu copyright Deu uma briga entre os donos e agora parece que os donos, eles se acertaram e está tendo o jogo aqui Eles atualizaram o jogo novamente, né E aí eu, logo a mente, né, belo e pomposo, falei, por que não entrar e ver o que realmente tem de novo? Eu já vi que tem algumas coisas aqui, porque, tipo, a gente pode clicar aqui no update e dar uma olhadinha, né A gente já consegue ver que tem duas novas ilhas, False Paradise e Land of Wanzo Que isso aqui se refere, né, essa Land of Wanzo, à região de Wano do One Piece O level cap está 420 e, para vocês terem uma noção, está 200 e alguma coisa Incubator level 200, Avatar Freelter, Bugs, enfim, mais um monte de coisa Além de que está tendo evento, onde você está ganhando 5 de sorte, 5, mano, está ganhando 5 de tudo ali Menos o Yen, que está 3 vezes mais Mas, enfim, ó, estou quase derrotando o Snack aqui, que ele tem basicamente 43 quadrilhões de vida E eu quero ver quanto de money eu vou receber Também a gente tem que lembrar que isso aqui eu vou ganhar em comparação, né, aos 3 vezes Yen Eu já tenho que logo atualizar meus personagens, mano, porque está muito fraco Está muitíssimo fraco E, olha, eu me divertia bastante jogando, por mais que possa parecer, tipo, que é um jogo que você aparentemente não faz muita coisa Mas, cara, é muito viciante você querer sempre ter o personagem ali para poder pegar Ó, eu peguei 23 quadrilhões, cara, dá para farmar muito aqui Vamos dar uma giradinha aqui para ver o que vem Ahn, alto Ó, veio outra power Vamos ver se a gente ganha pelo menos um lendáriozinho aqui Se eu ganhar alguma coisa assim já dá para... Já dá para dar uma ajuda aí na hora de upar Ó, ganhei, estou ganhando várias powers, mano Eu quero ver se eu ganho algum personagem, tipo, pelo menos um lendário Nossa, o pior é que o pitch de lendário está um pouco longe, né Eu não ganhei o... Nossa, agora eu esqueci o nome dele, cara Eu esqueci... Eu lembro o nome da máquina, mas eu não lembro o nome dele, mano Ó Caramba, e ele veio ainda gênios, né, mano Nossa, tipo, mano, valeu muito a pena eu ter girado isso aqui Todos os personagens são, tipo, imensamente mais fortes que o meu Nossa, tipo, eu consigo ganhar... Dar bem mais dano, olha só Cara, e eu estou aí, eu estou encucado porque que eu esqueci o nome dele Não, 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 o nome... Ai... Mano, não é possível, cara Não é possível que eu esqueci o... Dendy! Dendy, eu lembrei! Como é que eu me esqueci, mano? Pelo amor de Deus! E ó, o que que eu ganhei aqui? Ah, eu ganhei mais inventário E o que que eu poderia fazer aqui? É o seguinte também, né, eu poderia melhorar meus personagens Cara, eu ganhei um mítico, tipo, muito easy, mano What? Deixa eu vir aqui Ahn... Deixa eu ver... Nossa, não aumenta nada Não aumentou nada Nada Nossa, os secretos que eu tava Meu Deus do céu, mano Nossa, a gente começa a passar um filme aqui E eu sei que, tipo, tem muita coisa ainda que dava pra gente, tipo, ir mais além, né? É... Ó, tem negócio aqui que aumenta o... O nosso dano Aumentou aqui o daninho Tá ligado, né? Eu preciso aumentar essa quantidade de money Que eu ganho Pra poder... É... Eu acho que não vale muito a pena eu ficar girando muitos personagens, né? Eu acho que, sinceramente, vale a pena eu simplesmente farmar o que eu tenho pra farmar E sair daqui Eu não sei se eu faço essas missões Porque depois eu posso voltar e fazer as missões bem mais fáceis Quando eu chegar nos mundos futuros Porque, tipo assim Qualquer personagem que eu pegar E esse personagem, ele for mais simples, né? Independente porque vocês podem ver Por mais que eu tenha pegado míticos de outros lugares Tipo, o épico aqui é bem melhor Então... Isso são coisas que, assim É... Pra eu correr aqui atrás do tempo Basicamente é só eu ficar pulando Ir lá pro final, pegar os personagens Volto, faço essa missão E que daí eu faço as missões, tipo, bem, bem, bem mais rápido E, cara Só de pensar essa quantidade de locais que tem pra eu poder desbloquear E, mano, eu lembro que, tipo, pô Passar por todos esses locais aqui Já foi difícil Mano, bagulho louco Caramba Tem até um negócio aqui Tem como a gente, tipo, clicar e vir pra cá? Não, né? Pô, seria muito roubalice, né? Fazer isso Bom, de qualquer forma Eu tenho um pouquinho de dano Eu tenho um pouquinho de coisa aqui Que dá pra eu poder farmar E, cara, quero saber realmente da opinião de vocês, mano O que vocês acham Se a gente deve voltar aí Tentar chegar Se vocês acham que vale a pena voltar a jogar o jogo Enfim Tem muito chão pra gente percorrer Mas isso A gente consegue Fazendo um pulo E aí